Olá, esse vídeo é sobre 6 estrelas álcevas dispersas. Então, o objetivo aqui é revisar o conceito de 6 estrelas álcevas dispersas. Então, vamos introduzir, fazer uma rápida revisão sobre esse conceito de 6 estrelas álcevas dispersas. E para isso, eu vou assumir um prévio conhecimento dos compactos dispersos, em particular dos espaços topológicos dispersos. Então, eu vou assumir aqui conhecimento da derivada de Cantor-Bendixson e de sequência de Cantor-Bendixson para compactos dispersos. Então, esse conceito de 6 estrelas álcevas dispersas é o equivalente não-comutativo de compactos dispersos. Então, é natural introduzirmos esse conceito olhando sempre para os compactos dispersos. Na teoria de compactos dispersos, uma coisa importante para definir o que é um compacto disperso é a noção de ponto isolado. E aqui, para 6 estrelas álcevas dispersas, o que vai fazer o papel de ponto isolado é uma projeção minimal. Então, definição, eu digo que uma projeção, uma 6 estrelas álceva, ela é uma projeção minimal se essa álceva, que é o PAP, é sempre igual ao C de P. Em outras palavras, qualquer que seja o elemento A que eu pegar dessa álceva, se eu fazer o PAP, vai existir um λ, tal que o PAP é igual a λP. Bom, como eu disse anteriormente, essa noção de projeção minimal é a versão não-comutativa da noção de ponto isolado. E isso se deve ao seguinte fato. Se eu tenho uma 6 estrelas álceva da forma C de K, então, uma projeção de C de K, ela é minimal se somente C. Essa projeção é, na verdade, a função característica de um ponto isolado. Então, para o caso de 6 estrelas álceva da forma C de K, falar em projeção minimal é equivalente a falar de pontos isolados. Com essa definição de projeção minimal, já podemos definir o que é uma 6 estrelas álceva dispersa. Mas antes de fazer isso, vamos primeiro olhar para o caso de C de K, para cá um espaço compacto e disperso. Então, primeiro eu considero K um compacto house disperso, de altura K, e eu considero essa sequência aqui, que é a sequência de C de K. Então, para cada alfa menor que K, eu defino esse ideal I alfa, que é formado por todas as funções que estão em C de K, tal que o f restrita a esse K alfa, que é o elemento aqui da sequência de Cantor Bedixson, o f restrita a esse compacto K alfa, ele é sempre nulo. Essa sequência de ideais formadas por essa definição é uma sequência crescente de ideais de C de K, que tem algumas propriedades. Então, para todo alfa menor que K, o quociente de I alfa mais 1 por I alfa é um ideal em C de K por I alfa, e ele é gerado por todas as funções características de pontos isolados do K alfa. Mas, como vimos aqui nessa observação, esses elementos aqui são as características dos pontos X, onde se X é um ponto isolado do K alfa, na verdade, esse conjunto aqui é o conjunto formado pelas projeções minimais desse quociente. Então, eu estou falando que para todo alfa menor que K, o I alfa mais 1 quociente por I alfa é o ideal em C de K quociente por I alfa, gerado pelas projeções minimais de C de K por I alfa. Posso, portanto, trocar esse conjunto aqui e simplesmente escrever isso, que o I alfa mais 1 quociente por I alfa é o ideal em C de K por I alfa, gerado pelas projeções minimais de C de K por I alfa. Então, de forma resumida, eu tenho um C de K, e nesse C de K existe uma sequência crescente de ideais, tal que toda vez que eu faço esse quociente sucessivo aqui, esse quociente é o ideal nesse quociente, gerado pelas projeções minimais desse espaço. E é exatamente a existência dessa sequência de ideais satisfazendo essa propriedade que eu uso para definir o que é uma C estrela álgebra dispersa. Então, vamos para a definição. Então, é a definição de Jensen. Então, eu digo que uma C estrela álgebra A é dispersa se existe um ordinal K e uma sequência crescente de ideais, I alfa, para alfa menor ou igual a K, tais que o primeiro ideal aqui é o ideal nulo, o último ideal é a álgebra inteira, e ele tem aquela propriedade que, toda vez que eu pegar o I alfa mais 1 quociente por I alfa, ele é o ideal nessa álgebra, o A quociente por I alfa, gerado pelas posições minimais de A por I alfa. Então, dada uma C estrela álgebra A qualquer, se ela possui essa sequência de ideais satisfazendo essa propriedade, ela é uma C estrela álgebra dispersa. Em analogia com o caso dos compactos dispersos, essa sequência de ideais é denominada de sequência de Canto Bendixo de A. Como exemplo de C estrela álgebra dispersa, eu tenho, claro, o C de K para K disperso, e também os operadores compactos em qualquer espaço de Hilbert H. Como disse anteriormente, essa noção de C estrela álgebra dispersa é uma versão não-comutativa dos compactos dispersos, e isso se deve ao fato de que essas duas noções compartilham de propriedades semelhantes. Para efeito comparativo, vamos olhar algumas dessas propriedades. Então, aqui eu tenho um compacto disperso. No compacto disperso, todo o subespaço de K possui um ponto isolado relativo. No caso de uma C estrela álgebra dispersa, toda a subálgebra de A possui uma posição minimal. Tanto aqui o subespaço como o subálgebra, eu quero dizer um subespaço não vazio e uma subálgebra não nula. Bom, por causa de compacto disperso, eu tenho que toda a imagem de todo o elemento de C de K aqui, para K disperso, a imagem é sempre inumerável. E no caso de uma C estrela álgebra dispersa, o espectro de todo o elemento autodijunto é inumerável. Que é a associação aqui que, no caso de C de K, o espectro de um elemento de C de K é justamente a sua imagem. No caso de K disperso, o K não é mapeado sob o 0,1, intervalo 0,1. No caso de C estrela álgebra dispersa, o A não contém cópia da C estrela álgebra C de 0,1. E muitas outras propriedades. Seguindo com mais definições, no caso de compacto disperso, eu tenho as definições de altura de K, largura de K e o que é um compacto fintol. Vamos definir esses termos no contexto de C estrela álgebra dispersa. Então, eu considero o A uma C estrela álgebra dispersa e considero a sua sequência de canto bendixo. Então, esse ordinal K aqui é o que eu vou denotar como altura de A. E eu vou denotar por HT de A. E assim que eu defino a altura de uma C estrela álgebra dispersa. Para o caso de largura, eu preciso primeiro de um fato. Então, o fato é que, para todo α menor que K, existe um cardinal Kα, tal que esse quociente Iα mais 1πα é exiomófono a estrela subálgebra não desgenerada dos operadores compactos em heredores de Kα. A demonstração desse fato pode ser encontrada nas referências que eu colocarei no final desse vídeo. Então, eu tenho uma sequência aqui desses Kα, eu posso pegar o supremo desses Kα. E é exatamente isso que eu chamo de largura de A. Largura de A, que eu denoto por WD de A, é o supremo de todos esses Kα. Então, temos a definição de altura e largura de uma C estrela álgebra. No caso que a altura é ω1 e a largura é ω, dizemos que a C estrela álgebra dispersa é Fintol. Uma última definição para concluir. Aqui eu coloquei em vermelho esse subálgebra. Então, para todo α menor que K, esse quociente é exiomófono a subálgebra dos operadores compactos. No caso especial, em que ao invés de ser uma subálgebra, ele foi exiomófono aos compactos inteiros aqui, ele tem uma nomenclatura especial. Então, se esse quociente é exiomófono todos os operadores compactos em L2 de Kα, e isso valer para todo α menor que K, eu digo que a nossa C estrela álgebra é full e não comutativa. Esse termo full e não comutativa quer dizer, em certo sentido, que a C estrela álgebra A é bastante não comutativa. Só como exemplo, no caso de C de K, esses quocientes aqui são exiomófos a C0. E aqui, então, como eu estou pedindo que se exiomófono a todos os compactos, isso dá uma noção de quão não comutativa essa C estrela álgebra é. Finalizando esse vídeo, temos aqui as direções futuras. Então, como dito no vídeo anterior, queremos generalizar esse teorema aqui, ou seja, queremos remover essa palavra comutativa. Então, eu quero provar que a existência de uma C estrela álgebra não comutativa, dispersa e não separável, que não admite um conjunto irredudante não inumerável e independente de ZFC. Então, o primeiro passo é construir, por consistência, um exemplo de uma C estrela álgebra não comutativa, dispersa, não separável e que não possui conjunto irredudante não inumerável. Mas, por exemplo, poderíamos simplesmente tomar a C estrela álgebra A como produto de C de K pelas matrizes de ordem 2, onde esse K aqui é o espaço de Cunha. Então, como esse não tem conjuntos irredudantes não inumeráveis, essa álgebra inteira também não tem. Portanto, esse A seria um exemplo de uma C estrela álgebra não comutativa, dispersa, não separável e que não possui conjunto irredudante não inumerável. Mas a ideia do trabalho é construir uma C estrela álgebra de forma interessante. Por exemplo, essa A aqui, essa C estrela álgebra, possui um consciente comutativo não separável. Então, queremos um exemplo que seja não comutativo, mas com não comutativo. Eu quero que ele seja full e não comutativo. Então, eu quero um exemplo full e não comutativo, não separável e que não possui conjunto irredudante não inumerável. E o interessante é que essa palavra full e não comutativo é tal que ela elimina essa possibilidade dessa C estrela álgebra, porque full e não comutativo vai implicar que ele não possui quociente comutativo não separável. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Aqui eu coloco as referências. Então, essa primeira referência é uma boa referência como um artigo atual falando sobre C estrela álgebra dispersa, em particular, onde é introduzida essa sequência de Canto Bendixo para C estrela álgebra dispersa. Aqui tem a minha tese, meu artigo com o meu correntador. Aqui o artigo de Jensen, onde foi primeiramente definido o que é uma C estrela álgebra dispersa, mesmo que as C estrela álgebra dispersa já tenham sido estudadas anteriormente, mas não com essa nomenclatura. e é isso. Obrigado. 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 Obrigado.